Saints Row Ah não, você jogou? Ah, ô David, me fala... Cara, eu tô... Eu quero ouvir, eu vou sentar e pegar a pipoca porque eu quero ouvir você falar disso, porque eu tô com o jogo instalado no meu Play 5 aqui, mas eu não joguei ainda. É ruim. É ruim, é muito ruim. Não, não, mas... Zero a dez, quanto que é ruim? Zero. Mas fala um... Ah, zero? Não, não, peraí. O dez é muito ruim. Ah, dez é muito ruim, então é dez. Então tá bom. Então tá bom. Nota dez, aí é engabaritura. Não, mas é sério, mas manda real. Pelo menos o gameplay não tá divertido. Não! 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 Tá ligado? É... É até difícil explicar. Assim, o gráfico das coisas... O gráfico das coisas dos, sei lá, carros, tá ok. O gráfico dos personagens tá medonho. Tipo assim, a dublagem em inglês, né, que não tem dublagem em português, tá uma coisa horrorosa, tipo assim, totalmente... O que acontece? Uma coisa é você fazer o troço ser galhofa propositalmente de uma maneira interessante, fica divertido. Nesse não. Nesse é galhofa, é proposital, parece, mas é muito ruim. É forçado a um ponto de que... Que incomoda. Que incomoda. Exatamente. Eu sei como é. Aí a gameplay... Você tá ligado àqueles jogos indie? Você pega um jogo indie aleatório de... é... 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 que o gameplay parece inacabado. que não tem... As animações são todas toscas, assim, tipo... É... Você vira pra um lado, ele vira todo. É... É muito, muito, muito zoado. A história é horrorosa, é um bagulho completamente sentido. Os personagens são ridículos, todos eles. É... É... E assim... Infinitamente bugado. A gameplay é medonha. A gameplay é medurrível. É tudo horrível. Medurrível. The Third foi o último? Teve o 4. Não, teve o 4, Gui. Teve o 4. Inclusive, teve a expansão que você passa no inferno. Não, não, não. Não. No 4, você é o presidente dos Estados Unidos, cara. Ah, que legal. É o meu sonho. E... E no... E na expansão do 4, que é uma expansão stand-alone, lançada independentemente do jogo pra você jogar e comprar por fora, sem precisar ter o jogo básico, você vai pro inferno. Se chama Get Out of Hell. Legal. É. E é muito massa, cara. Eu gosto muito de Saints Row. Então, o que que aconteceu com eles que fizeram esse jogo horrível? Não sei, cara. Só sei que esse jogo tá quase 400 pilas, né? 400, é? Olha, mas eu... E assim, insanamente bugado, tá? O primeiro inimigo... Que assim, teve uma hora... Mas o que é isso aí? É o jogo? Não? Não, isso aí é o jogo aí. É o seu vídeo, inclusive. Não, não é o meu, não. Ah, tá. O meu só sai sábado. Ah, tá. Mas olha o chutinzinho. Olha o chutinzinho. Horrível. Como é que é? Não, não é. As armas, cara. Parece que é arma de brinquedos. A tira dos caras faz... É horrível. E a dirigibilidade? Horrível também. O carro tá... Tá parecendo que flutua. É. Tá flutuando. Ah, cara, mas que... Eu fiquei... Ó, eu fiquei genuinamente... Genuinamente triste, porque eu gosto muito dessa franquia. Maluco horroroso. Ah, eu não gosto tanto, Mika. Eu acho que sempre foi muito over the top. Sabe a expressão? Não, é que esse aqui, Clegg, ele é... Ele é descaradamente... Descaradamente, não. Ele é assumidamente um jogo inspirado e quase copiado do GTA. Só que numa versão muito mais escrachada e zoeira. Entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Entendeu? Só que assim, ele beira o... Ele é um jogo que, como a gente diz no teatro, ele é o teatro do absurdo, entendeu? Ele é um jogo absurdista. É um jogo absurdista, é isso aí, é Just Cause. Just Cause vai nessa linha aí. Just Cause é bom. Não, Just Cause é muito mais bem feito do que esse. Esse cara gosta. Muito mais. E ele é mais pé no chão. O Just Cause é mais pé no chão também. É, mas é bem feito, você tá mal feito. Esse que é o problema. O... E dá pra você fazer personalização... Ó o salsicha. Não, dá pra você personalização insana. Dá pra você personalizar o tamanho da pica do maluco. Olha lá o Joker lá, ó. É que nem o... O Cyberpunk. 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 Só que você não vê. Cyberpunk. Ah, mano. O The Last of Us. Não, muito ruim. E aí, não só isso, cara. O jogo tá totalmente bugado. Tipo assim, no início você joga uma sequência que não tem como você... Que é on rails, né? Depois vai pro mundo aberto. Cara, o primeiro inimigo do mundo aberto que eu dei um tiro... Eu fui dar um tiro... Pensei na rua. Fui dar um tiro aleatório. Eu dei um tiro e o cara foi pro espaço. Deu colar. Ah, não. O primeiro. Primeiro. Aí eu fui ver porrada, porradaria, soco. É horroroso, tá? E assim, eu dei o primeiro soco no cara e meu boneco socou infinito. Ele não parava de socar. Eu larguei o controle e o bife ficava socando, socando, socando. E ficou assim. Então, uma cagada completa. Uma cagada completa. Um lixo. Muito ruim. Não, não. Mas pera aí, eu dei. Pera aí. E a história? E a história? Ah, para. Que história? Ah, mas a história nunca foi o forte dele também, né? O cara vira um mercenário de aluguel lá e quer matar os outros e... Ah, ha, ha, ha. Preciso matar gente pra pagar o aluguel. Esse é o enredo inicial mesmo. Pô, e agora vai dar pra pagar o aluguel? Eu vou matar os caras aí e aí eu vou pagar o aluguel. Não, o pior é que assim, eu vou falar pra vocês, como um grande defensor das coisas, eu vou testar... Testa lá, testa. Com todas essas ponderações em mente e como alguém que gosta da franquia e que... Pô, eu tenho vários... Eu tenho o Saints Row, eu tenho acho que todos os Saints Row físicos na minha coleção. Eu gosto mesmo. Mas eu grito, sem zoeira assim, esse jogo está mal feito, entende? O maior problema é que está mal feito. Você vê que a gameplay é mal feita, sabe? Você acha que as coisas que você viu dá pra corrigir com a atualização? Ele está no nível Cyberpunk? Não, não, não. Não chega tanto. Não é nada cheio. Mas a gameplay parece que foi... É zero refinamento a gameplay, sabe? Que triste. Parece que está no primeiro estágio de gameplay parado por ali, assim, muito fraco. Muito fraco. Muito bizarro. Obrigado. Porque... Obrigado. 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 Tchau.